Fala aí galera, beleza? Tudo beleza com vocês? Eu vim fazer o que eu prometi pra uma pessoa, alguém que assiste meus vídeos que eu iria mostrar como é que eu faço pra ocupar meus itens, né? E assim, dar alguns conselhos de coisas que eu faço, de coisas que eu deveria seguir mas não faço também mas aí também depende da situação de cada um por exemplo, eu tava formando esse final de semana com duas opções que eu tava precisando eu tava precisando de itens pra fazer a feira, né? porque ela vai ser, eu acredito que ainda vai ser muito utilizada eu acredito que ela vai ser muito utilizada na RTA, no geral, em PVP do geral e eu ainda pretendo mudar uns itens dela pra deixar ela mais rápida, principalmente esse colar aqui que só tem 11 de speed ver se eu consigo pelo menos 290 então eu tô indo atrás de um colar com speed, prova, se possível, com vida em cima, né? e eu quero terminar a minha melissa minha melissa tá quase toda pronta só falta o anel eu coloquei esse anel aqui só pra utilizar no... no... na side story que eu tô utilizando, né? só quero melhorar, quero trocar esse anel aqui se possível é... pegar um... um peito melhor do que esse se eu não conseguir vai ficar esse mesmo né? e eu tô querendo mudar isso aqui também tô querendo mudar esse colar se possível ver se é melhor pegar um colar com speed porque não tem entendeu? e se eu conseguir achar uma espada também de boa mas o que eu tô indo atrás é principalmente colar anel e o peito é... independente de qual set que seja mas um deles tem que ser de penetração então como eu tô precisando de um colar pra uma e um colar pra outra inicialmente eu vou atrás de um colar é... esses são as minhas principais é... são os meus principais focos agora, né? então o que vier a mais do que isso vai ser lucro geralmente quando a gente quer fazer acessório a gente faz aqui no... na alquimia porque é... vale mais a pena é muito melhor você extrair e fazer anéis e colares e botas porque o anel, o colar e a bota são aqueles que tem o... o status principal fixo então é muito difícil você pegar o... um... um acessório que tenha um status fixo que você queira e os substatos que você queira então é muito mais difícil a alquimia veio pra facilitar isso pra pelo menos você garantir o seu status principal só que qual que é o problema aqui o problema aqui é que eu quase não tenho mais speed ó então tipo eu só posso fazer uma uma peça de speed aqui então é... e no anel se eu não me engano também tá acabando porque eu fiz muitos esses dias ó cadê de speed aqui ó também só tenho mais uma peça então é... eu tô com pouco então o que eu vou fazer é utilizar fazer alguns anéis aqui exatamente pra poder adquirir é... extração né porque eu preciso eu tô precisando anel e colar né no caso eu tô precisando de extração mas normalmente a gente faz a gente tenta procurar esses itens daqui a espada o capacete e a... e o peito porque é muito mais fácil de ver o substatus que você quer porque o status principal é fixo e esses status que vem embaixo eles são mais restritos por exemplo na espada não tem defesa então é mais fácil de você pegar uma espada pra um personagem que não precisa de defesa assim como é mais fácil pegar um peito mais fácil pra tanque porque não tem ataque então a facilidade de vir um vida defesa speed resistência que seja no peito é muito maior do que na espada por exemplo que não tem defesa então que lá tem a chance de vir ataque chance de crítico dano crítico né lá já tem pra você pegar pra um tanque é mais difícil então é mais tranquilo você vira atrás de peças aqui só que eu tô precisando de extração então como eu consegui farmar muito no dragão não venham muitas peças pra mim pra eu extrair eu vou fazer algumas aqui e qual é o meu a minha estratégia pra extração ó aqui já tem 4 de speed ó já dá pra já dá pra dar aquela loupada lá pra pra feira né aqui não tem speed tem alguma de dano crítico não tem nenhuma de dano crítico então não peguei nenhuma pra melissa esse aqui ó tá até interessante dá pra guardar se eu precisar um dia de taxa crítica lá na parte de cima esse aqui cara também dá pra pegar ainda dá pra guardar o problema é que é do set de taxa mas é geralmente personagens que querem ataque em cima não quer set de taxa né então é esse daqui eu vou ter que extrair como é que eu faço geralmente set de hit eu não vou querer tanto porque pouquíssimos personagens precisam então geralmente não faço na alquimia sets de hit porque assim dificilmente eu vou precisar fazer se eu precisar fazer um dia eu vou lá extraio e faço mas geralmente eu não preciso então esse set de hit todos eles tirando os vermelhos eu vendo eu vendo pra recuperar um pouco do ouro que eu gastei os de speed eu extraio geralmente eu extraio também não esse daqui é pra guardar geralmente eu extraio também os de taxa só que eu não tô precisando agora então vou vender isso aqui não vender não extrair isso aqui né porque eu tô precisando trancar trancar esse aqui e os outros dois eu posso vender também só que esse daqui também tem 4 de speed mesmo sendo de taxa então esse daqui eu vou guardar os dois tem né eu vou guardar os dois porque pode upar speed aqui tá itens de 4 de speed é sempre bom guardar porque tem chance de se você tá precisando muito muito de speed esse daqui não tem speed mas tá um set bom pra aqueles personagens que precisam de ataque né se aqui não fosse vida flat esse item estaria perfeito pra aqueles personagens que precisam de ataque no colar aqui ó 4 de speed também legal esse aqui tem 3 de speed aqui tem 2 então vamos lá fazer a mesma coisa os azuis vender os jishits também esse daqui eu também vou vender porque eu não tô precisando de item de taxa e esse daqui eu vou extrair esse aqui eu vou extrair esse aqui tem 4 de speed esse aqui também não tem mas é um set que pode servir futuramente o problema é que aqui não tem speed geralmente personagens que tem ataque em cima tipo senia cal azul exame rizéria a briséria não a isera é de verão eles querem um ataque no principal e o final também a veranil podem querer um colar com ataque só que aqui por exemplo eles precisam de defesa vida efeito speed e aqui tem além de ter uma defesa flat tem uma vida flat e tem taxa ou seja só tem um status bom e tá com um número baixo dois status flats que não é tanta prioridade pra ela mesmo que ela queira e chance de criticar que eles não querem de jeito nenhum geralmente não querem então aqui eu acho que esse daqui eu vou extrair também o restante eu vou guardar esse aqui porque tem velocidade ali 3 de velocidade com ataque e defesa né esse daqui tá mais pra um tanque tá melhor né e esse daqui porque tem 4 de speed e tem efeito também mesmo que seja defesa aqui em cima pode servir pra algum boneco quem sabe ou não vamos ver aqui não não gostei aqui já deu um azarzinho né então vamos lá extrair mas tá vendo como que tá difícil de conseguir os itens que eu quero agora por exemplo só um exemplo aqui deixa eu fazer aqui sei lá tô gravando vídeo agora ó um de de é de ferida aqui tem 4 de speed dá pra tentar upar um pouquinho mas os substatos não vieram tão legais olha aqui ó aqui já tá uma peça interessante de penetração ó taxa e dano crítico então pra um boneco de dano ficou bom ficou não ficou tão bom esse item aqui pra quem gosta de usar isso aqui eu vou até guardar porque esse item aqui ficou muito bom tá ligado pra um tanque ficou bom esse item aqui não tanto mas olha só os status convieram altos esse daqui também tá interessante esse daqui também tá taxa e dano crítico então assim é foi muito mais fácil de eu achar itens interessantes você viu eu fiz 3 rolls no colar e peguei eu peguei o que dois itens bons aqui na um só eu peguei itens interessantíssimos aqui que podem upar muito bem muito bem então vamos extrair aqui os azuis porque os azuis não upam os azuis os azuis não valem a pena tá esse daqui eu não extraio porque eu realmente não uso eu não achei utilidade pra esse set ainda tanto que eu tenho um monte de set um monte desse set de baú desse set lá da torre e e ainda não fiz os acessórios de lá de 88 não fiz porque eu nunca precisei se um dia eu precisasse se virar meta em algum boneco é eu tenho os os ó internet maravilha né já que minha internet tá boa hein mas é eu tenho os 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 baúzinhos lá pra utilizar pra fazer né eu tenho eu tenho vários na verdade então eu nem me preocupo em extrair porque eu dificilmente vou usar então eu vendo igual eu faço com os de hit esse daqui eu também vou vender não gostei é esse aqui tá interessante esse daqui eu vou trancar caraca internet meu deus do céu esse daqui eu vou trancar esse aqui eu vou trancar porque também tem speed esse aqui ficou interessante esse aqui ficou interessante esse aqui também ficou esse daqui eu já não gostei tanto esse daqui eu vou extrair olha só cinco ícones uma vez só por quê? porque é muito mais fácil de pegar agora vamos tentar pegar aqui a espada vamos lá espada é um pouquinho mais complicado ó não ficou bom não ficou bom também não ficou bom esse daqui para um bruiser até serviria mas tem resistência ali esse daqui também não ficou bom esse daqui não ficou nenhum bom né nenhum que eu tenha gostado que eu veja porque o que que tá acontecendo quando o item é rosinha você precisa de pelo menos dois status que você queira né pelo menos eu penso dessa forma porque se vier um item rosa você só quer um status daqueles três fica meio complicado né e tá vendo que eu tô sempre guardando os vermelhos eu guardo os vermelhos pra utilizar aqui ó eu guardo os vermelhos pra pegar talismã aqui então vale a pena porque dá mais pontos lá né mas enfim deixa eu mostrar pra vocês o que eu queria mostrar aqui ó tenho cinco eu posso fazer cinco desses itens aqui então eu não tô tão preocupado em ir atrás desses itens agora ou de juntar recurso pra fazer esses itens no dia inclusive deixa eu fazer um negócio aqui que já me incomodou deixa eu vender isso aqui até porque daqui a pouco não vai ter espaço na minha bolsa porque tem esses itens aqui ocupando vamos lá vou fazer mais um pouquinho de colar só outra coisa também que eu queria comentar é que esses itens eles não eles são mais caros do que os outros então você acaba gastando muito mais pra pegar itens que você não quer então o investimento é muito mais arriscado entendeu ó vendeu tudo veio muita coisa de hit não é ataque flat agora que eu reparei esse daqui eu vou deixar pra utilizar lá mas esse daqui daria pra um ótimo tanque se aqui não tivesse sido taxa tá vendo se aqui em cima tivesse vindo sei lá um desses vida tipo se jesse vida em cima resistência defesa speed sei lá efeito ou vida flat poderia ser esse item seria bom mas ele veio com substatos ruins e com o status principal ruim e substatos bons eu tenho muito item assim eu tenho um item de resistência um anel de resistência que o substato dele é ataque dando crítico chance de crítico e velocidade muito bom pra suporte aqui tive sorte mas olha só é de taxa olha que delícia tive sorte mas não tive veio com 7 errado deixa eu ver aqui outro esse daqui não tem taxa mas tem no mínimo dois substatos que eu queira então dá pra deixar guardado eu vou eu vou extrair só tem um anel de speed o restante são tudo do que eu não quero o pior é que eu nem sei se eu vou guardar aquele anel de resistência ali não sabe dificilmente eu vou usar isso aqui é speed que é bom não tá vindo né rapaziada mas olha só esse anel aqui dá pra usar só não tem speed então tipo pra melissa não vai servir porque eu quero um anel com speed pra melissa não vai servir ficou ruim vida flat também ficou ruim esse daqui eu vou extrair vender 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 dois anel de vida flat caraca a internet tá que tá cara eu já não posso nem mais usar gastei meu recurso todo e não peguei nada de bom nada de bom vamos lá vamos ver se eu consigo pegar um colar mas foi por isso que eu decidi gravar desde o começo porque eu pensei aqui eu vou primeiro fazer os itens e depois só ia gravar upando mas eu sabia que isso ia acontecer que não ia ter muitos itens bons aqui pra upar sem speed não serve pra feira mas aqui tem dano não esse item aqui cara tem defesa efeito mas não gostei dava pra upar aquele item dava mas eu não gostei vamos lá só vou conseguir fazer mais um item tristeza né rapaziada sem speed de novo a gente já descarta vamos fazer um com defesa apesar que não tem como e não faz muita diferença ela precisaria de vida vamos ver aqui ai entrei pra cá aqui tem um monte de item que eu guardei a maioria de resistência com com substratos de dano ou itens que dão eventos que provavelmente eu não vou upar esses itens de eventos eu quase não upo pegar aqui umas pedras de ataque pra tentar fazer uns anéis pra Melissa pra ver se ele sai com um positivo desse dia de farm né só dava pra fazer um anel mas eu posso fazer uma de aqui veio o speed né mas os substratos não ficaram legais não ah velho vou acabar fazendo isso aqui nem dá ah cara não consegui nada vamos com os itens então vamos ver cadê os colares que eu tinha visto esse aqui é um dos colares vamos ver vamos torcer pra vir velocidade muita velocidade gente velocidade vai começamos mal só não ficou tão ruim porque a feira aqui é efeito né vamos lá vou passar só mais uma vez eu não deveria estar upando mais não tá no mais 6 se não pôr speed já não vale mais a pena na verdade esse item aqui já não vale muito a pena jamais é isso ficou um lixo extrai já pelo menos já vai lá pra fazer outro colar já dá pra fazer outro colar lá deixa eu ver outro aqui esse aqui vamos lá efeito como eu falei pra feira serve ataque já ficou ruim vamos extrair vamos lá não tem mais nenhum cara não tem mais nenhum colar de de speed com vida pra upar aqui olha o quanto eu não terminei de upar esse daqui ficou bem ruim esse daqui eu já posso até extrair também porque pelo visto tava tentando pra speed e não pôr esse aqui ó tem speed aqui também mas eu quero principalmente de com vida em cima aqui não tem speed hum caraca 27 resistência velho ficou ótimo eu também tô puxando pra ela não é verdade então um item desse daqui que tivesse speed e resistência também serviria pra ela olha isso olha esse item vida afet com dano crítico chance de crítico e ataque embaixo eu fico até triste de desfazer esses itens olha o outro item aqui também sai daí um cachorro brincando com saco de lixo hum é não tem mas eu já extraí um lá talvez tenha pra fazer alguma coisa aqui né olha eu tenho um negócio de vida vida é o que? vida é capacete aqui ó tá vendo? aqui é mais tranquilo de fazer tanto que eu tenho bastante ali porque é mais fácil de você achar com os substratos que você quer entendeu? isso aqui veio nisso mas é mais fácil peraí eu quero eu vou fazer eu acho que eu vou fazer um 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 acabando cara eu tava com 20 aqui no começo tá? não de hoje mas eu tava com 20 no no começo do em janeiro ali aqui vamos lá catando item pra extrair velho catando item pra extrair não tem split aí complica né rapaziada complica como é que eu vou fazer um item um item pra feira e pra angélica sem speed não tem como sem speed de novo por mais que os status tenham vindo minimamente bons pra um tanque não veio bom pra um tanque né não tem speed mas veio bom pra um tanque esse daqui eu vou guardar mas não era o que eu queria né vamos ver se a melissa salva aqui se um item salva pra melissa eu deixei outros itens né vamos ver aqui olha o rosa você nem precisa continuar upando tá se o rosa já não upou speed droga se o rosa já não upou speed nem vale mais a pena upar é já ficou ruim isso aqui eu devia tá guardando esses itens eu tô extraindo direto mas eu devia tá guardando sabe tipo assim se o item já não veio bom você usa de food é porque eu esqueço disso não tem essa questão olha isso velho olha isso eu tô falando pra vocês eu tô falando velho tô falando esse aqui né esse aqui ficou bom mas vamos ver aqui o que é isso o que é isso aqui olha esse item vou até guardar esse item aqui dá pra guardar esse item aqui dá pra extrair mas eu uso pra lá na alquimia né esse item aqui nem tá bom tá não tem ataque esse daqui eu vou até desbloquear porque esse daqui dá pra extrair depois é velho hoje não foi meu dia vamos dar uma olhada aqui agora no não sei porque foi lá pra baixo o negócio meu deus que isso velho esse jogo tá maluco tá descendo o bagulho pô esse daqui não dá pra opar pro melissa velho nenhum dos itens vieram bom pro melissa né vamos combinar eu preciso de speed pra ela esse daqui dá pra tentar vamos lá quero taxa de dono crítico ó dono crítico ei ó taxa vamos lá mais uma taxinha já seria ótimo mais uma chance de crítico dano crítico tá bom tamo aceitando o item tá ficando bom agora vai vir um status qualquer eu espero que seja speed quero muito que seja speed velocidade vai velocidade isso 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 o último pode pagar em 3 velocidade taxa crítica dano crítico ou velocidade eu quero velocidade velho minha melissa tá precisando de velocidade vamos lá velocidade taxa crítica é o que são assim isso nossa esse item ficou bom e eu pôr bem esse último né de 8 foi pra 12 eu pôr 2x4 geralmente meus itens de chance vem tudo 3 vamos ver aqui como é que vai ficar deu uma pausa porque o celular parou de gravar e morar numa casa tira de gente é difícil entendeu porque tem barulho de quanto tudo quanto é lugar ó aumentou o dano crítico aumentou a velocidade perdeu taxa o que não é um problema porque ela já está com 100% de taxa ela continua com 100% de taxa perdeu o efeito ganhou quase resistência mas eu posso trocar essa resistência por efeito se eu precisar né ou por defesa se eu quiser uma melissa que não morra com tapa né mas eu prefiro efeito a melissa precisa pegar uns debuff então é isso eu consegui fazer um item pra melissa esse daqui eu não vou upar agora não esse daqui também agora não tem que ter em mente das suas prioridades tem que ter em mente das suas prioridades vamos ver aqui vamos ver se eu consigo fazer um colarzinho ah mas um colar eu precisaria de speed também né mas não tem como fazer mais nada por hoje infelizmente o máximo que eu posso tentar fazer é tentar fazer um colarzinho aqui vai que dá certo apesar que eu não precisasse é é porque pra melissa ela não precisa né seria mais pra selene eu nem vi o que a selene precisa na verdade e a minha internet está trolando como sempre nada que é do pobre funciona nada que é do pobre funciona ficou ruim ficou ruim aqui ficou acho que ficou tudo um lixo né e veio um monte de do do bagulho que eu não quero isso daqui eu vou vender tudo vamos ver o que a minha selene precisa pra gente não já acabou otário otário azarado do caraca toma essa mas olha só esse vídeo aqui eu queria que eu tivesse mais é que eu tivesse mais opções né mais é ops pra vocês verem é pessoalmente sabe tipo assim na prática como é que as paradas eu queria ter mais para apresentar dar mais exemplos pra vocês né mas acabou que infelizmente não não pude não pude fazê-lo mas eu espero que vocês tenham gostado do vídeo é deixem o like se vocês gostaram se vocês riram da minha desgraça espero que não né é deixem o like é me digam a opinião de vocês se vocês discordam de alguma das coisas que eu falei aqui se vocês concordam qualquer coisa que vocês queiram comentar inclusive isso daqui não façam isso tá porque não vale a pena mas eu achei melhor complementar é falem nos comentários o que vocês ficou horrível pra ela isso daqui ficou um lixo eu poderia até guardar isso daqui eu poderia até guardar mas ficou um lixo é me digam o que vocês acharam se vocês gostaram do vídeo se vocês querem mais desse conteúdo de rng me trolando porque rng não é rng se não me trollar é e me falem aí o que vocês acharam do vídeo tá bom obrigado por terem acompanhado o vídeo até o final mais um lixo é continuem acompanhando os vídeos deixem o like aí o comentário de vocês também muito obrigado e com esse resto correndo a maratona exemplificando tudo do começo ao fim que aconteceu hoje falou e é nóis antes de todo mundo ir pra casa feliz da vida queria mostrar uma coisa pra vocês é depois eu desliguei a gravação eu upei os itens pra Sérmia né porque eu pensei pô não é possível que eu vou dormir sem ter upado um item bom né e aí eu porque tipo assim eu guardei eu tinha uns talismãs lá mas eu achei que poderia gastar em alguma coisa e por incrível que pareça os itens uparam relativamente bem pô bem aqui aqui eu pô muita vida mas eu pô taque speed aqui também eu pô dois em taxa um dando crítico e um em speed esse daqui eu já tinha e esse anel aqui eu só terminei de upar ficou legal também essa bota essa bota aqui que eu queria que eu passe melhor quero ver se eu troco futuramente eu quero uma bota com mais ataque porque o meu objetivo na verdade era conseguir 5 mil de ataque na serme muito difícil muito difícil mas dá pra pegar porque aqui tem pouco ataque dá pra pegar mais aqui tem pouco ataque dá pra pegar mais esse item aqui dá muito pra trocar dá muito pra trocar se eu pegar qualquer capacete que tenha ataque dano crítico e speed ele vai ficar melhor do que esse porque não pôr nada em taxa eu pôr o que dois em ataque dois em vida e um em speed então se eu pegasse um capacete que tivesse sei lá 5 holes em ataque talvez eu pegasse 5k de dano 5k de ataque e sei lá talvez uma espada que desse pra upar para 90 também fosse melhor não sei dá pra trocar e também não preciso de um colar com 18 de speed na serme convenhamos mas eu não tenho outro eu não tenho outro colar de ataque com dano crítico a não ser esses mais fraquinhos né esse daqui por exemplo um desse daqui tá ligado aí ó 4900 já tá vendo eu quero um colar desse aqui seria ó interessantíssimo dá até pra trocar depois eu mostro pra vocês como é que ela ficou se eu trocar mesmo esse colar pra esse daqui trocar um desses por taxa seria interessante e aí eu só precisaria por exemplo passa a bota por 90 não ela precisa de 10 enfim é só isso que eu queria mostrar não queria enrolar muito mais muito mais valeu aí galera deixa um like aqui ó